A FIMEC é um momento importante em que se encontra todo esse setor produtivo tão relevante para que se organizem os investimentos dessas empresas e, portanto, a gente vem aqui novamente para poder reiterar o nosso apreço, o nosso respeito e a nossa disposição de um permanente diálogo com esse setor para que a gente tenha um ambiente econômico perfeito para quem quer empreender no setor coreiro calçadista. Já temos essa vocação, a expertise, a inteligência, a tecnologia. É importante que a gente possa, como governo, criar esse ecossistema que viabilize novos investimentos.